salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no canal de brazuca invasão z cidade zumbi do paulinho estou aqui comendo meu esquilinho ea gente vai dar uma farmada hoje pega a visão tão vindo do vídeo passado para quem não assistiu já vai lá assistir e quem não viu esse aqui já vem assistir agora demorou tomo aqui com o pessoal eu vou dar uma rolê é o que você já sabe todos os lugares de lute aqui né eu sei todos que eu conheço que eles estão ali na frente ali aqueles embaixo da ponte de arma e medicamento onde aqui tem hoje lixo ali também tem de tabu ali na frente tem um monte de tabu também depois eu te mostro que você falou não tem espaço pegar um metal que eu achei no lixo porra você é pobre eu sou você não é que tá lotado de item quando eu tô com vinte e duas pólveres cinquenta e nove para um cara não é assim cara quando daqui 10 anos fica igual eu peraí eita pipocou seu frango peraí tem que fazer que não tinha o Sam mesmo rapaziada para me guardar é eu te passei um filtro viado achou um filtro e tecido com mais calma se tem alguma coisa aqui é isso vai comprar um carro de quantos portos quatro não sei se o caminhão cabe mais oito pessoa cadê aquele caminhão que tava aqui guardado não dá para tirar não dá para tirar ele não animais guardaram ele ao preto você fala que é o do pai que cabe cabe 5 pessoas e guardaram ele mandou lá 200 agora meu povo fora conseguiu isso aqui cabe seis aqui cabe seis carro ignorante cabe seis aqui ah meu deus a inteligência o maromba vai pendurado fora aqui só cabe aqui só cabe quatro ali fora viu não tá falando que ele comprou um carro à toa foi ele comprou o xerife 2 e bala ele foi a tu comprou dois carros comum era só mas tem comprado dois para ver se ele é bom mesmo não não você vai pendurado fora eu não vou dentro bora rapaziada meu deus se atrasando cara vai fora vai lá show vai fora escuro não rapaz é isso aí escuro não porque ele se você ir fora se você ir fora o pessoal vai ficar com medo entendeu não vai abra o carro velho pelo amor de deus eles não abro o carro abro o carro bom oi abro o carro não deixa o maromba ir fora deixa essa desgraça aí ele gosta de ficar segurando o ferro o tempo todo que nem tua prima aquela cachorra e aí que ele que é pessoal me guiai a gente pode falar para o outro e vir eu não sei onde é não mas você não sabe o despelado eu acho que eu vou fazer muito lá nos pelado porque não vai perder o outro lado porque eu quero uma idade eu quero uma idade agora eu entendi quer que eu vou do p1 gente eu sei eu sei vai deixar o maromba aí no p1 vai maromba vai a nem esse bração aí a pode começar a rezar essa aí que é que puxa esse bração não é bracinho eita pegou mal tem que tomar tem que tomar cuidado aqui essa pegou essa pegou essa pegou essa tem que tomar que a gente vai passar lá na no zampudo tá então mas a gente não pode passar por causa do zampudo vai dar ruim ninguém vai passar lá no zampudo vai dar ruim ninguém vai passar lá no zampudo vai dar ruim vai por aqui ó vai por aqui vai por aqui a direita não sabe nem pra onde tá essa desgraça marombeiro você não sabia por onde era não não marombeiro não marombeiro um fio tá certo aí também vai te colocar uma cinta aí que marombo no volante perigo constante viu é ele vai virar esses braços aí ele não vai falar em passar do lado do zampudo tá longe não mas que eu tinha marcado aí estava passando em cima do zampudo sei ela disse que lá no zampudo você vai guiando aí que você já perdeu cara não é só errar toda a vida rapaz você é toda a vida não é para lá parar aí de sinal de estão como que vocês conseguiram então uma longa história né e nesta longa história é o carro do vira o carro foi mal cara matou o cara matou o cara matou o cara matou rapaz matou o cara não 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 tá bem deixa aí deixa eu ir perguntar pelo amor de Deus até eu perdi a vida aqui dentro da próxima uma cara que ele me deu matou ele e se maria o pessoal é agressivo pessoal é agressivo cuidado com o posto aí hein ó ó ó ó ó ó mas na hipada no pouco tu leva esse menino é meio retardado com essas coisas é que a felicidade dele vem matando os outros entendeu você tem lá os pelados né lá perto da madeira é é porque por aqui na trilha caro eu posso o pai pelo estrela da vida aqui esse trilha aqui ó pelo estrela mas tem que voltar ser próximo do público vai falando aí cara você tá lá de fora você consegue ver melhor do que não dá essa porra ainda o que eu chego lá rapidão eu tô indo também cara não sabe nem para onde tu tá indo sei no trem de água acabar a gazonha do carro e nós não vamos chegar lá é deixa ele pegar pelo pessoal aí é ele quer ele quer fazer o pai pai se pendura fora aí que deu o pessoal vai ficar com medo de assaltar a gente entendeu agora vai ficar bom agora tá bom aí ó rapaz perigoso vixi maricão tem atenção não precisa atirar não pô não precisa o grego quer se vingar quer se vingar grego não não eu quero matar essa desgraça tá todo fudido já é proteger vocês pode gente quando eu ver uma jaguatirica aqui eu derrubo ele tá bom ignorância para dizer que não foi o que matei pô pelo menos tem que tomar cigarro depois é pelo menos não vou ter que gastar cigarro com pouca merda que isso cara que eu tô lá tá o caminho olha uma apanha passar só para ver se eu não tô indo muito direção usando tudo um pouco mais para direita lá na outra ponta manda assim depois chega lá a madeira ela dá outra ponta mesmo meu pai você tem que reta toda a vida que por ali vai passar na época ele vai dar uma volta muito grande vai pô só para seguir o treino é por isso que eu tô aqui ó tem que passar por essa pontezinha que eu marquei ele agora marca aí desmarca essa porra desse mapa aí cheio do meu cheio é difícil é melhor ir pela estrada não é é melhor pelo estado cara eu quero né carro de trilha não né essa é a caminhoneta eu tô com galão tem na minha moto se tiver uma garagem né como pegar eu tô com a gente vai passar por uma garagem lá em cima fala na bruxa não que ela vai aparecer cara pelo amor de Deus é todo o que vocês passaram ela aparece apareceu hoje para gente hoje ela nos infernizou hoje a bruxa mano já levou o filho dela junto ainda eu tô vendo o filho dela ainda eu tô vendo eu tô vendo o pretinho direto daí ó então esquerda esquerda não vai reto se for por aqui não vai dar merda não 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 de passar no zancudo mas aqui já não passa no zancudo é longe do zancudo fio eu falo bem longe a bruxa ou Priquita ela ficou infernizando nós hoje algemando tacando fogueira nosso pé se eu não adianta mas atirou nela lá que ela sumiu ela só aparecia fizer a merda e sumiu algemava a gente vizinho eu não sei por onde eu tenho medo bruxo não o bicho aqui nessa direção aqui tem uma garagem aí guarda o carro para voltar a gasolina Ah vai matar o bombadão o mato com o grandão fedor aí pô esse daí velho cachorro é o cachorro do zumbi pronto agora até o zumbi tem vocês não tem bando de pobre você tem 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 aí então puxa aí eu vou puxar ele para quê que eu tô andando de carro tá que nem o homem sem vergonha eu sei que tá querendo fazer isso eu não vou fazer já tinha feito faz hora já tá porque não você tá esperando cara a gente tá cheio mano pode ir para mim tá aí aqui ainda porque ela não veio acima da metade tá meu irmão é para mim tá acima da metade pode o galo de combustível aqui pega direita pega a próxima direita voltando ali também aí com essa direção aqui viado então é para a direita para a direita não pega essa rua aí voltando eu vou de novo não não viado e tá tentando não gostei não estou bombado aí eu tava sentindo uma apertada na minha pica que isso cara tá maluco palhado que tem a bom de ser desce aí mais uma para a segunda esquerda a primeira também dá para a esquerda que bem a primeira com a minha esquerda aqui eu conheço bem essa área aí aqui é a primeira contra mão né é aí tem dia que tem eu bota o corpo é o clube queimada eu vim aqui hoje mais que a tristeza na verdade e pobre cápsule aqui é tribo né não não na verdade que o motoclube tem gente ali tem não 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 normal mas deixa ficar mesmo na frente eu povo nós temos de longe aqui pega a pista pega o pista ferroviária ali de cima da esquerda sobe tudo com esse carro aqui apaga aqui ó pegar a pista aí ó em cima pela direita e sobe aí derrubou o cara safado rapaz não não tem não tem um bandeidinho aí não tá aqui cara precisa não cara vambora é que se ele quer de novo ele morre eu vou botar eu vou botar na mala do carro aí eu tô na mala do carro aí aí eu peguei na mala do carro maconha já peguei já pra mim é eu tô falando o bagulho do cara vai devagar 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 não passa no parque não passa porra aí hein velho péssima calma hein eu falei eu falei para dormir por aí oi eu ia ter como botar cinto será que eu vou cair agora tenta derrubar aí cai velho tem que voltar tudo tem nem física botar um cinto na não cinta aí hein passa pela janela é é oi tô grudado aqui tô amarrado no piloto você tem pescoço dele após amarrar uma corda no pescoço dele vai ver tem oito espaço esse carro né você sabe hoje tá não tá ali onde ele tá aí um perto do banco de trás como assim o pai do banco de trás ele não tava mais atrás antes na hora duas portas de encontrar é a gente agora da frente a parte de trás bota fé então são oito lugares oito lugares mano se você for direto aí tem que ter um rio aí na frente tem um rio na frente tem que comprovar a gravada eu me deixei muito vai reto vai reto vai reto lá já não vai reto para frente para frente o monohelicóptero é alguém Deus código de caça não pegar tudo lá embaixo de novo esse semana tem que descer cara tem um rio agora morreu ficou foi destilado aqui quem sabe não dá ruim né aquele lá embaixo tem um rio aí embaixo não tem não atravessa a montanha reta aí consegue não ficar aqui na guarda do contrário do contrário não tá certo olha abre aí o carro tá indo na geração da árvore por aqui ó pronto desviei para tu maconheiro é só seguir essa pista que vai sair lá não tá nessa pista aí liga a serena aí para nós chegar mais rápido e hoje como se tivesse muito trânsito no apocalipse zumbi né meu filho eu tinha eu tinha rampado aí já mas eu vou derrubar ele ali ele ia morrer nem aí eu ia rampar e a todo mundo morrer filho não é só só não arrapei mesmo porque pensei nos próximos tiver só eu e ele aqui filho tá né se eu sou eu sei é que que você acha que eu não tá aí dentro cadê o jaguar derruba ele derruba ele derruba ele não 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 você é para vambora a tira que eu morde ele aí de fora ela morre não ela mata mesmo derrubou derrubou é capaz da da água modelo que eu não sei se dá água ainda ainda o acelerador maluco tu tá brincando a tira que eu mordei ele e aí a gente com a tira que morrer tanta bomba que esse bicho deve ter usado né a escada ela fica bombada ou o jaguatirica morde ele sai falando e e e e e e hoje tava eu shadow e rato lá na hora de pegar a munição daí do nada o shadow imita um cachorro daí deu caralho aí ele foi se eu falar um ativo daí deu o ato correndo da cada um cachorro identificando o outro e vai ter que subir para a esquerda sair direito aqui por aí por baixo bem difícil é e eu falei essa agora é a gente vai passar do zonkudo lá é e eu saiba que é o zonkudo já foi passado já foi pílula da puta maramba já tá é louco de bomba já esse bicho é que ela vai de novo sentindo a falta da criança nem boca de fumo para ficar dando droga para nós né quanto me respeita delinquente tirou uma pólvora aqui pô é daí pegar a pólvora que é explosivo na hora de malhada aí fora a menos explosivo aí a criar uma creatina sabor pólvora tá bom não dá não lá em cima lá em cima novamente eu faço bem por aqui não ainda não tem que chegar lá na madeireira que ela tem um caminho ainda pegar aquelas perguntas depois da ordem é o tempero eu vim aqui guarda aí guarda ele vai pegar o carro tá cheio pra mim tá bugado tá cheio tá cheio tá cheio vambora se o carro é meu eu guardo tiro entendeu não não pô não louco não né aqui tem gasolina tem gasolina pavau eu tenho tenho direito agora mas é bom deixar na mão da aval mesmo eu sabia que toda vez que sabe alguém no pelado os cara visa aqui mano os cara consegue ver na hora da direita cabeça de boi aqui o pessoal que eu vejo boi direito direito que cabeça de boi essa eu já podia entrar para eles eu não quis já fui convidado para entrar para eles eu não quis a horda do teu cu aí ó vai ficar sem carro o palhaço eu acho que tu fica aí quero ver sair daqui agora os cabeça de boi a família que eu já podia entrar para ele só que eu não quis não não é também não foi chamado tu não vai ver tá aí não né nada e a gente não tinha nem possibilidade da gente entrar ali sim não é mesmo eu vou usar todo esse carro aí a gente só sendo a gente usar uma cabeça de boi vai na pele que eu recusei também não vai isso vai de ladinho é porque o 4 4 não tá ativa não vendo e essa porra aqui não é uma caminhonete não não é um Hilux não meu filho meu Deus esse aqui deve ser melhor que é um Hilux é filho do cabrão aí tua raça aí na frente é o bombado piado atua tá acabando tudo pela lado pelo menos o porco come a porco viado da porto viado e a gente não tem possibilidade a gente tá indo para o bagulho de fazer munição de lá atrás não passou já passou cara muito tempo é lá embaixo já tem que descer tudo para poder se lembrar o que é o meu amor de Deus é bom quando o cara vem no outro sentindo vendo não vai freando aí pelo amor de Deus vai derrota você voltou um monte mano bagulho aqui assim ó é vira esquerda pega essa pista aí pega a rua aí a esquerda aqui ó não é que não tá certo tá certo tá certo tá errado tá errado tá errado essa ponte cara eu vim aqui né todo mundo sabe eu sei eu sei eu que a verdade é agora é a disputa não por aí não tá não queira vai reta aí mesmo rapaz só se guiar um estrago redor e segue aí segue essa rua que não dá de ver aí melhorou que ele quis dizer não é e aqui eu nunca vi não é gente que eu vi opa meu filho como vai estar vai ser tava aqui nos pelados chegamos agora já fazia vou finalizar esse vídeo por aqui para não ficar o vídeo muito grande a acompanha os próximos vídeos que viram porque daqui parece que a gente vai formar bala confere os próximos vídeos que daqui já vou começar outro só para não ficar muito grande pegar visão fechou deixa o like inscreva no no canal deixe aquele comentário maroto já é tamo junto valeu falou fui